Olá meus amigos, sejam bem vindos Olá meus amigos, sejam bem vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem vindo também, e nesse vídeo vamos responder um comentário que está nesse vídeo de ontem, você acredita mesmo em Deus? Então veja isso, se você ainda não assistiu, assista, está bem interessante, certo? Então vamos ver aqui o comentário, está aqui? Alê, boa noite, gostei do vídeo, parabéns, comentário do nosso amigo José Luiz Santos Oliveira, obrigado pela participação José Luiz, eu queria que você analisasse o versículo de Jeremias 31-37, onde Deus diz que acima dos céus não se pode medir, e esses cientistas ateus vêm nos dias de hoje com essas ideias doidas, de milhões de galáxias, que tal astro ou planeta está a milhões ou bilhões de anos-luz, esses números que só loucos acreditam. Então eu vou responder todos os comentários, inclusive tem uns outros aqui para me responder também, certo galera? Então deixa o seu comentário aí também, se você quiser um vídeo, pode deixar o comentário aí, que a gente faz o vídeo aqui com os merecidos agradecimentos, certo? Agradecer novamente aí então a José Luiz Santos Oliveira. Então está em Jeremias 31-37. Vamos dar uma olhada aqui em duas traduções, tá? Essa daqui é da King James, tá? Jeremias 31, Bíblia King James, 31-37. Vamos dar uma olhada agora na versão Almeida, né? E para a gente não pegar somente esse versículo isolado, a gente vai buscar aqui o versículo 33 também, tá? Aqui a gente nota que é uma aliança, é uma aliança. E para que essa aliança seja quebrada, o Criador, ele coloca a prova, o que aparece no versículo 37, né? Ele diz assim, Agora, cada vez mais interessante, no 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então o Criador, ele está dizendo aqui, que se falharem essas ordenanças, qual ordenanças? A que ele deu para o mecanismo celeste. O sol, a lua, essas ordenanças aqui, ó. Que o sol dá a luz para nós, né? No dia. E a lua e as estrelas para iluminar a noite. No momento que falhar o mecanismo celeste, essa aliança será quebrada. E daí no 37, ele diz, Assim diz o Criador, né? O Senhor. Então, isso aqui é uma aliança. E o Criador colocou algo bem difícil para que essa aliança seja quebrada. Mas, como o nosso amigo José Luiz falou, os cientistas, eles tentam, tentam passar por cima do Criador. Por cima da sabedoria do Criador. Porque se o Criador está falando que ninguém consegue medir lá em cima, como que os cientistas de hoje vêm com esse papo aqui, ó? A distância da Terra e do Sol é 150 milhões de quilômetros de distância. A humanidade astronômica. Esta distância varia com um ano de um mínimo de 147,100 milhões de quilômetros, né? No Periélio. Ou, ao máximo, de 152,100 milhões de quilômetros no Afélio. Então, no Periélio, para eles, é o momento que a Terra está mais perto do Sol. E no Afélio, afastado, né? Então, é só você lembrar. Periélio perto, Afélio afastado. Você não esquece mais. Meu amigo, isso aqui a gente está falando de medidas da Grécia Antiga, cara. Sabe? 300 anos antes de Cristo. Aristarco, que supostamente fez a medida aí da distância do Sol para a Terra. Naquele tempo, os caras não tinham nem água encanada. Nem esgoto encanado. É, não tinham nem papel higiênico, meu amigo. Limpavam a bunda com sabugão de milho. Pois é. Tá? Pois é. A gente tem que falar essas coisas aí de vez em quando. Para ver se acorda o gado aí. Que acreditam nessas porcarias aqui ainda. Vamos lá, então. Vamos lá, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui, né? Para os nossos opositores. Assim, qualquer pessoa sabe. Vou dar um exemplo de um terreno. Qualquer pessoa sabe que para medir um terreno, você tem que ir de uma ponta a outra. Você tem que chegar até o final do terreno para medir. Para essa medição ser precisa. Agora, uma pergunta tão boba que eu tenho que fazer aqui. Quem foi até o Sol para medir a distância da Terra? Não, Ale. Eles usaram um ângulo da sombra. Meu amigo, um Sol pequeno e perto também projeta o mesmo ângulo. Olha esse absurdo aqui. A galáxia de Andrômeda é uma galáxia espiral localizada a cerca de 2,54 milhões de anos-luz. Anos-luz de distância da Terra. Não é nem quilômetros, meus amigos. É anos-luz de distância da Terra em direção à constelação de Andrômeda. Vocês sabem o que significa esse anos-luz? É quanto tempo a luz saiu, por exemplo, dessa galáxia e chegou à Terra. Então, a luz partiu desse lugar para chegar à Terra a 2,54 milhões de anos-luz atrás, no passado. Quem que observou isso? Ciência também é observação. A ciência verdadeira, a ciência de verdade, ela é experimentada, observada, mensurada, medida e reproduzível. Quem observou? Quem mensurou isso? Quem mediu isso? Quem? Quem que estava a 2,54 milhões de anos-luz no passado, meu amigo? Ai, ai. Só com o tratamento de choque mesmo para acordar essa galera. Poxa vida. E ainda aqui na parte A desse mesmo versículo, 37 de Jeremias 31, o Criador ainda coloca um outro desafio. E os alicerces da Terra embaixo puderem ser sondados. Quem pode sondar os alicerces da Terra? Então, você ainda que está recém começando a pesquisar há poucos dias a Terra plana, ou que ainda acredita no globo. Pois é, meu amigo. Saiba que a Terra, ela é firmada por alicerces. Ela tem alicerces embaixo. Então, para que serve um alicerce? Toda construção tem um alicerce. E a sua casa, ela está em cima de alicerces. Enfiados na Terra. Então, para que serve um alicerce? Para alicerçar algo. Para firmar algo. E a gente sabe que quando tem alguma coisa firme, essa coisa não se move. Então, os alicerces servem para que a sua casa não caia, não se mova. Exatamente isso que você pensou. É, meu amigo, a Terra não se move, porque ela está alicerçada. Agora eu te pergunto, isso aqui é o Criador falando, meu amigo. Se você é cristão, você tem o dever mínimo de acreditar na Bíblia. Então, olha só. No modelo do globo, o centro da Terra, ou mais precisamente, o núcleo terrestre, encontra-se a uma profundidade que vai de 5.100 até 6.370 metros. Então, olha só que interessante, tá? Esse aqui é o poço super profundo de Kola. Fica na Rússia. Então, eles escavaram esse poço na, entre aspas, extinta União Soviética. Então, ele só tem 12 quilômetros de profundidade. 12 quilômetros. É o lugar mais profundo cavado na Terra. É onde o ser humano chegou mais profundo na Terra. Não tem lugar mais profundo na Terra. Tá? 12 quilômetros. E daí eu te pergunto, se o ser humano chegou só a 12 quilômetros de profundidade, como que os caras vêm dizer, tá? Que um suposto núcleo da Terra está a 6.370 metros, ou 5.100 metros? Cara, isso aqui é no modelo de você, isso aqui. A Terra de verdade, a Terra plana, não tem núcleo, não. Isso aí é pseudociência, meu amigo. Isso aí é... Isso aí é ficção científica. Então, vocês notaram algo aqui nesse vídeo? A intenção desse vídeo é justamente isso que eu quero falar agora pra vocês. Vocês notaram algo aqui? Que tudo que o Criador fala, a pseudociência diz o contrário. Diz o contrário. Vocês viram aqui? Então, o Criador, ele desafia. Quem pode medir os céus? Daí vem um pando de pseudociência ateu. Não, nós medimos as galáxias a bilhões, bilhões de quilômetros, anos-luz da Terra. O Criador faz outro desafio. Quem pode? Quem pode sondar os alicerces da Terra? Os caras vêm dizer que... Não, o núcleo da Terra tem 6.000 quilômetros. Meu amigo, tu é cristão. Como é que tu acredita no globo, meu amigo? Como que tu acredita no globo, meu amigo? Como, cara? Caramba. É difícil, galera. É difícil. Puxa vida. Será que os cristãos não entendem que essa pseudociência é algo anti-Deus? É algo que... Que... Que reduz... Que tenta reduzir Deus? Caramba. Puxa vida. Ah... É complicado, cara. Eu fico indignado com essa porcaria dessa ciência moderna. Só tem nome bonito. Ciência moderna. Avar. É complicado, cara. Puxa vida. Como que pode, cara? O cara se dizer cristão. Se dizer cristão. Negar a Bíblia. E preferir acreditar em simples homens, cara. Esses caras que viveram antes de Cristo aí. Sabe? Um bando de safado mentiroso. Que tentaram. Um bando de ocultista. Olha o que é esses... Olha o que é a escolinha desses caras hoje. Olha o que que é, cara. Os alunos desses caras dos dias de hoje. Esses pseudo-cientistas dos dias de hoje. São tudo ateu. Tudo ateu. Zombadores do Criador. Zombadores de Deus. Daí como que pode, meu amigo? Tu que ainda é na terra planista. Que se diz cristão. Como que pode, cara? Tu acreditar nesses caras. E não acreditar aqui, cara. Na palavra do Criador, meu amigo. Olha. Deve ser algo espiritual. Deve ser algo espiritual. Não pode ser. Não pode. Deve ser algo espiritual. Deve ser. Não pode. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Caramba. Caramba. Perdão aí. Eu nem sei se caramba é palavrão. Caramba. Não sei também. Mas de qualquer jeito, perdão. Mas... Puxa vida. Puxa vida. Não acho perdão aí pelo meu desabafo, pessoal. Porque eu fico extremamente irritado com isso. Era pra todo cristão ser terra planista. Olha quantos cristãos existem na face da terra. Milhões. Bilhões. Já era pra ele ter acabado com essa mentira aí desse globo. Né? Daí tem esses... Porcaria desses líder religiosos. Que não prestam pra nada só pra arrancar dinheiro. Né? Do pessoal. Né? Pulam o Gênesis. E também o pessoal não sabe nem interpretar direito a Bíblia. Porque não são ensinados. Né? Gênesis. Esquece Gênesis, né? Nem pregam Gênesis nas igrejas. Né? Se for pregar Gênesis, eles estão lascados, né? Esses defensores de bola aí. É brincadeira. Então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Né? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, seu parente que ainda acredita no globo. Que se diz cristão. Ainda acredita no globo. Porque a Bíblia é clara, né? A terra é plana. A terra é plana. Não tem... Não tem pra onde correr. Né? Então, fiquem todos com Deus, né? Obrigado pela sua presença. A sua companhia é sempre muito agradável. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto